Se as forças policiais têm as suas tropas de elite, a criminalidade também tem os seus astros. Ou melhor, os estrelas, como foram batizados pelos colegas de crime. Eles são quatro e estão por trás dos grandes assaltos a banco no Brasil, como o de Arasatuba, de onde veio essa interceptação de rádio que você acabou de ouvir. A história do que aconteceu naquela noite, naquela madrugada de agosto de 2021 em Arasatuba, foi revelada no primeiro episódio do documentário Cidade Dominada, do All Prime. E virou também o episódio 8 deste podcast. Se você ainda não ouviu, corra lá e ouça. A parte que faltava dessa história era a ficha de quem pensa e executa esses mega assaltos. Os estrelas são especializados nesses super roupos a banco e trabalham de forma meticulosa, com um nível raríssimo de sofisticação. Parece filme, parece videogame. Os estrelas usam capacete, colete à prova de balas, roupas táticas de última geração, cilindro de ar comprimido, drone. Mas eu vou deixar o repórter Luiz Adorno, que só gosta de fazer pauta fácil como essa, contar pra gente quem são esses estrelas. Bem-vindo pela terceira vez ao podcast Wall Prime, Luiz Adorno. Obrigado, Toledo. Sempre uma honra. Muito obrigado a você. Eu sou José Roberto Toledo e este é o Wall Prime. Toda semana a gente conversa com os melhores repórteres sobre as melhores reportagens do Wall. Para quem não ouviu, se é que existe esse herege, O episódio em que a gente conversou sobre o assalto de Arasatuba resume pra gente como é que funciona esse tal domínio de cidades. O domínio de cidades é tido pelas forças policiais como o pico da evolução criminal no Brasil. Ele é o tipo de crime que é um avanço do que todo mundo conhece como o novo cangaço, mas na verdade é uma junção de vários crimes. Você tem ali os caras que conseguiram fazer muito dinheiro com tráfico internacional, com tráfico de drogas, com facções, e ao mesmo tempo, de maneira independente, você tem especialistas em roubo a banco, roubo a carro forte. Então, é a junção dos principais criminosos, dos principais assaltantes do país em uma modalidade. Você já conseguiu imaginar, ouvindo o Adorno falar, que é um negócio que exige muita organização, um esforço mesmo, né? E o Adorno já já vai detalhar pra gente como é que funciona esse negócio. No segundo episódio do Cidade Dominada, a gente consegue conhecer mais a fundo quatro lideranças desses mega assaltos. Quem são esses quatro, Luiz Adorno? É o Tiago Ciro Tadeu Faria, conhecido como Gianniquini do crime, o Ademir Luiz Rondon, que é o sargento por ser ex-militar do exército, apesar de nunca ter sido um sargento, e o Carlos William e Carlos Wellington Marques de Jesus, que são dois irmãos gêmeos, o Grandão e o irmão do Grandão. Agora, só pra deixar claro, esse Tiago, conhecido por Gianniquini, nunca foi ator, né? Não tem nenhum parentesco com o Reinaldo Gianniquini, né? Não, nada a ver. Como diria o José Luiz da Atena, como o cara era bonitão, botaram o apelido desse cara de Gianniquini. Esse Gianniquini já era famoso na imprensa desde 2012, né? Quando ele aprontou uma antes dos assaltos. Conta pra gente esse episódio que é peculiar. Todo mundo conhece o Gianniquini, todo mundo. Talvez não saiba que é o Gianniquini, mas todo mundo lembra, pelo menos os mais velhos, né? Agora, talvez meus irmãos mais novos não saibam, mas todo mundo lembra daquela imagem fatídica de um homem indo até os jurados ali do Carnaval de São Paulo em 2012, rasgando as notas, né? Pulando atrás do balcão ali. Pulou, alambrado, fez aqueles carcel que nunca tinha sido visto antes. Confusão no fim da apuração do Carnaval de São Paulo? E lá vai Tiago, aprontar um vexame que deixou o Brasil inteiro boquiaberto. Sei que o que eu fiz era alguma coisa que foi um ato impensado. A primeira vez que ele apareceu na imprensa foi assim. Aí depois foram aparecendo os crimes nos quais ele foi se envolvendo com o tempo, todos eles ligados a roubo a bancos. E quando ele não estava rasgando notas do Carnaval, ele era, aliás, as notas de qual escola de samba, você lembra? Ele era da Império de Casa Verde. Ele estava com a vestimenta da diretoria da Império de Casa Verde. Ele estava revoltado porque ele tinha tomado um 9.7 ali, que ele queria uma nota mais alta, né? Exato. Bom, enquanto ele não rasgava notas de Carnaval, ele fazia o quê, Janikini? Na verdade, o Janikini, ele tem uma história peculiar, assim. Ele é filho de um investigador do Dake. Um policial. Que foi morto quando ele era bem novo. E logo depois a mãe dele se suicidou. A mãe dele se matou. E aí ele meio que foi criado pela irmã mais velha e pelas pessoas da rua. Então ele sempre foi um cara que ele esteve em uma situação sempre muito vulnerável. E ele sempre participava de crimes de menor potencial ofensivo, assim, né? De furto, de situações de contravenção. Eram os crimes mais brandos, assim. E aí, em 2017, ele deixou um pote de Activa e um carro usado durante um assalto a um banco do Brasil na cidade de Lages, no interior do Rio Grande do Norte, que tinha os vestígios biológicos dele. Vestígios biológicos são o quê? DNA? É um DNA. Ele tomou um Danone e aí deixou ali o Danone com o Activa. As polícias falam, meu, não é possível que aquele cara que tem imagem em todo lugar, que todo mundo sabe quem é, está se aventurando num roubo a banco. Eles desacreditam. Porque é um salto muito grande, né? É um salto muito grande. Aí aparece o primeiro, aí o segundo, aí o terceiro. E tem um trabalho do Banco Nacional de Vestígios Biológicos, que é da Polícia Federal, que fica em Brasília, que todo criminoso que ele é condenado, ele fornece seu DNA e esse DNA fica no sistema. Então, anos depois, quando o Giannichini foi preso por outros roubos, quando jogaram o DNA dele nesse banco de dados e conseguiram identificar que tinha o DNA já dele em outra cena de crime. E aí a polícia começa a entender. Bom, esse cara migrou de um cara que estava ali no carnaval e que todo mundo julgava como um maluco para uma das maiores lideranças de roubo a banco no Brasil. Quais outros assaltos o Giannichini teve metido depois desse assalto a banco lá no Rio Grande do Norte, que deu ruim por causa do Activia? De lá para cá, ele teve envolvido em três, pelo menos três, domínios de cidade grande. Primeiro em Bauru, depois em Ourinhos e depois em Botucatu. Sempre no interior do estado de São Paulo. Sempre no interior do estado de São Paulo. E segundo a polícia civil, já nesses três casos, ele já atuou como um líder. Como o cara que financiou, como o cara que dirigiu, como o cara que esteve à frente intelectualmente e ostensivamente durante esses três assaltos. E então a função do Giannichini é planejar esse tipo de assalto. E executar. E executar também. Ele vai ao local. Exato. São poucos os que fazem isso. Segundo alguns policiais federais e policiais civis também que eu entrevistei. Mas o Giannichini e o próprio sargento, que é aquele que a gente ouviu no começo, de Arasatuba, eles são um dos poucos que participam do planejamento e também da execução do roubo. Qual é o grau de sofisticação desses três assaltos? Eles seguem todo o padrão de domínio de cidade. Ou seja, tem meses de planejamento, em loco, com propina, com gente que vai dizer a rotina do banco, a rotina da cidade, a rotina da polícia da cidade. Ao entrar na cidade, eles atacam primeiro as forças de segurança, colocam carros incendiados na frente dos batalhões para as polícias terem dificuldade de sair, para combater. Fazem pessoas como escudo humano, como reféns, para que a polícia não atire neles. Afinal, teriam pessoas inocentes ali no meio do caminho. E roubam quantias altíssimas de dinheiro em pouquíssimas horas. Em até, no máximo, três horas. Em Botucatu, por exemplo, foram 3,7 milhões de reais. E em Ourinhos, foram 52 milhões de reais. 52 milhões de reais que eles tiraram do banco. Tiraram do banco. Quer dizer, uma parte fundamental no planejamento desse assalto é saber quanto haverá de dinheiro, quando, para valer a pena o assalto. Exatamente. E isso que o Janequine se especializava. É nisso que, segundo a Polícia Civil, sim. E o principal alvo deles não era uma agência de banco comum, eram as Seretes, as chamadas Seretes, que são aqueles bancos que guardam dinheiro para os outros bancos das cidades menores do entorno. Então, Ourinhos, quando eles souberam que a Serete estaria cheia de dinheiro, eles agiram justamente naquele dia, de maneira bem estratégica mesmo. Tudo muito calculado. Então, fala mais de quem são os outros três estrelas. Quem é o Sargento? O Sargento é um ex-militar do Exército Brasileiro. Ele, na verdade, foi soldado do Exército Brasileiro. Mas foi promovido a Sargento pelos criminosos, né? Exato. Porque ele é tido com um cara que tem uma liderança muito natural. Então, por exemplo, quando o Gianniquini tinha algum conflito interno com outro integrante de um bando, normalmente era o Sargento que fazia ali a conversa entre os dois papaziguá. O Sargento era o cara que sabia o momento certo de entrar, o momento certo de sair, o momento certo de fazer uma pessoa refém. E ele era uma pessoa que os outros criminosos sempre respeitaram muito. Porque ele era um cara que não precisava entrar para o crime, assim como, por exemplo, o Gianniquini, você tem uma história dele que é muito vulnerável. Então, você sabe que essa pessoa, ela pode, querendo ou não, estar mais suscetível a ser culpada pelo crime organizado. O Sargento, não. O Sargento, ele era de classe média baixa, mas ele sobrevivia bem, assim. Então, ele é um cara que todo mundo respeitava muito e ouve muito. Tem dois policiais federais que eu entrevistei que fizeram uma cariação com ele, né, que interrogaram ele. E ele disse que o Sargento fala que gosta da adrenalina, assim. Que ele é um cara que a profissão dele virou assalto a banco, porque ele gosta da adrenalina, gosta da sensação de conseguir roubar um banco, mesmo apesar de todas as dificuldades que são impostas, assim, numa ação dessa. Agora, Adorno, o Sargento é quem a gente ouviu lá no começo. Como é que a polícia identificou que aquela voz era dele? O Sargento era um cara já conhecido, né? Então, muitos policiais, quando bateram o olho, bateram o olho, não, bateram o ouvido naquela voz, já lembraram de cara, até porque ele tinha o perfil de fazer aquele tipo de crime. Então, eles localizaram isso a partir de uma transmissão de rádio, né, que eles estavam trocando, eles estavam se comunicando ali pro rádio, a polícia conseguiu interceptar. Já levou esse drone agora, amigo, em cinco minutos, você está no carro, valeu, vai ser, mano. E aí, conseguiu identificar por ele já ser um cara conhecido. Então, até no confronto ali, segundo alguns policiais federais que eu entrevistei e que acompanharam a investigação, mesmo que da polícia civil, porque se troca muita informação quando é um domínio de cidade, eles não tinham dúvida de que era o Ademir, de que era o Sargento. E os outros dois estrelas? Esses daí, não tem jeito, eles têm que participar da ação, né? É, o Grandão e o Irmão do Grandão, né, que são irmãos gêmeos. Segundo a polícia civil, eles são especialistas na explosão dos bancos e carros fortes. Então, eles eram os caras que sabiam como explodir um caixa eletrônico sem fazer com que as notas se despedaçassem, queimassem, ficassem pintadas para poder usar o dinheiro, que são poucas pessoas que conseguem fazer isso. É uma técnica apurada. É uma técnica apurada, que são poucas pessoas que sabem fazer isso e por isso ela é tão importante num assalto como esse. Os dois, eles são os únicos que confessam participação no crime, assim. Mas eles afirmam que não fazem parte de organização criminosa, que não estavam ali na associação ao crime. São prestadores de serviço. São prestadores de serviço. Eles afirmam isso. E é verdade isso? Quer dizer, existe uma hierarquia entre os estrelas? Existe uma hierarquia entre os estrelas e existe uma hierarquia no crime no geral, né? Porque os outros criminosos, os traficantes, eles tratavam aqueles caras como, ah, esses aí são estrelinhas, porque eles não se misturam com a gente, porque eles falam que o traficante é burro. Então, que se criou uma... Rivalidade. Uma rivalidade e uma casta, assim mesmo. Então, os estrelas são os caras que, além de roubar banco e além de terem feito dinheiro, inclusive, às vezes, com o tráfico internacional, eles são os caras que estão acima porque eles são inteligentes o suficiente para não ir para a cadeia por causa de boca de fumo. Então, são os caras que pensam roubo, são os caras que são tidos como revolucionários, que vão ali para o assalto para conseguir fazer muito dinheiro em poucas horas. Então, existe uma hierarquia desde sempre, né? No passado, esse cara era o ladrão de banco. Mas, por exemplo, o grandão e o irmão do grandão estavam abaixo do Janequine e do sargento ou não? Não, porque eles também participaram do planejamento da explosão. Então, eles, na hora de entrar no banco, eles entram no banco junto com a sua escalação ali de artilheiro. Então, eles entram com o seu time. Também tem uma equipe. Também com uma equipe. Entendi. Além dessa equipe do grandão e do irmão do grandão, que são especializados em explodir o banco, quais são as outras equipes, quais são as outras especialidades envolvidas no domínio de cidade? Você tem o cara do financeiro, você tem o cara do estratégico, você tem o cara... Eles são chamados de células, né? Cada célula é como uma parte de uma empresa mesmo. Então, você tem o cara que explode banco, você tem os motoristas, os pilotos, você tem os caras que vão atrás do aluguel de fuzil, dos carros roubados, as pessoas que vão fazer pessoas como refém. Então, é uma... Tem o olheiro, tem as pessoas que são da cidade, que vão ficar de olho e avisar para onde a polícia está indo, para onde estão se deslocando. Então, é uma dinâmica bem assertiva, assim. Cada um tem o seu papel bem definido antes do assalto e cada um tem a sua missão dentro do próprio assalto. Inclusive, muitos deles não se conhecem e é estrategicamente pensado. Então, o cara que está ali, o grandão, que está indo ali assaltar o banco, não necessariamente conhece quem está financiando, quem é o cara que está planejando. Ele tem uma missão e ele não sabe, inclusive, de propósito, quem são as outras pessoas para não poder denunciar para a polícia uma vez se for preso. Quer dizer, o único que sabe, talvez, pelo menos os chefes de cada célula, é o Giannichini e talvez o sargento. É isso? Em uma composição onde tem os dois, sim. Mas também não necessariamente. Porque nos primeiros roubos, o Giannichini não era o financiador, o grande financiador. Normalmente, aquele cara que é o dono do assalto, ele escolhe a sua seleção ali, faz a sua escalação, e aí cada jogador age de maneira quase que individual. Ele precisa entregar aquela missão. E qual é o papel do PCC, o primeiro comando da capital, nesse tipo de crime de domínio de cidade? Tem algum? O PCC atua como um parceiro. Ele aluga as armas, aluga carro, aluga logística, aluga o que for necessário, e depois, quando o dinheiro chega, ele toma parte por isso. Um outro ponto é que muitos desses integrantes são batizados pelo PCC, são integrantes, membros do PCC. Mas essas ações, normalmente, não são orquestradas pela facção. São caras que fizeram tanto dinheiro com o tráfico internacional de drogas, que eles conseguem hoje financiar de maneira individual, de maneira própria, o próprio crime. Então, eles pegam parte dos lucros que eles obtiveram com o tráfico internacional de drogas, colocam numa ação de domínio de cidades, e aí eles conseguem engarear mais lucros do que no tráfico internacional de drogas. Se eles são inteligentes a ponto de serem uma casta separada dentro do crime, eles não foram muito inteligentes, pelo menos depois do crime, porque as operações que levaram à prisão dos quatro estrelas parece mais uma comédia pastelão do que um filme de ação, né? É, os quatro foram presos em lugares que você nunca imaginaria que um fugitivo da polícia poderia estar, né? O Giannichini, enquanto estava sendo procurado pela polícia, postava fazendo propaganda para lojas de roupa no Instagram pessoal dele, dentro do metrô, em lugares públicos, e foi preso quando foi numa barbearia, dar um tapinha no cabelo. Bom dia pra nós, família! Dá um peãozinho aqui na serra, como vocês sabem que eu gosto. Acredita que eu fui treinar e esqueci de postar alguma coisa do treino? Segundona começando a milhão! E me explica uma coisa, como é que a polícia chegou no Giannichini como um dos autores do crime? Pois é, aí eu acho que é uma coisa importante. É importante a gente validar o trabalho investigativo sobrepondo o trabalho ostensivo. Na Operação Escudo, por exemplo, no Guarujá, está sobrepondo o trabalho ostensivo, o trabalho da polícia militar. O que que isso denota? O que que acontece com isso? Com as mortes, você acaba excluindo provas de processo, você acaba apagando o conteúdo dos probatórios. Com o trabalho investigativo, aquele que vai atrás do dinheiro, aquele que vai atrás de DNA, aquele que vai atrás de perícia, aquele que pega testemunhas, aquele que pega provas e consegue juntar as informações, você consegue tecnicamente chegar aos autores de crimes. Tem condenação. Tem condenação. Com o trabalho ostensivo, você mata meia dúzia e a história acaba ali. Ou 60, né? Ou 60 e a história acaba ali. E muitas vezes, gente que não tem nada a ver com o crime, né? Exatamente. E como é que eles chegaram no Giannichini? Qual foi a pista que ele deixou pra trás? O Giannichini deixou algumas pistas durante todos os assaltos dele, né? O primeiro lá foi o pote de ativa e depois, em Botucatu, ele deixou o cilindro de ar comprimido. Por quê? Porque ele foi se especializando durante o roubo e aí ele viu que durante os domínios de cidade, toda vez que ele explodia, o caixa eletrônico explodia, as agências, surgiu uma nuvem de detritos por causa da explosão, com cimento voando e eles não conseguiam respirar. Então, com o cilindro, ele colocava no rosto, né? Na boca, no nariz e aí ele conseguia respirar. E uma máscara também? Uma máscara e aí ele conseguia respirar durante o assalto. Ele fazia um mergulho dentro da nuvem. Exatamente. Ele fazia um mergulho dentro da nuvem. Com cilindro de ar comprimido e máscara de mergulho e tudo mais. Só faltava a nadadeira, né? Só faltou não deixar pra trás o cilindro. Porque aí ele deixou pra trás o cilindro quando a polícia tava chegando, foi fugir o quanto antes, tava pesado, deixou pra trás e aí o DNA dele tava lá. E assim chegaram nele como um dos autores desses domínios de cidade. Exatamente. E como é que a polícia descobriu onde tava o Giannichini? A delegacia de roubo a banco colocou um só policial por meses atrás do Giannichini. Ele ficou por meses monitorando todos os passos do Giannichini. Então identificou a academia onde ele ia, a academia a qual ele era dono na Zona Norte de São Paulo. Conseguiu identificar a rotina dele indo na casa da sogra, passeando com a mulher. Só que não tava conseguindo identificar a casa onde ele morava. Porque ele sempre, quando chegava próximo, ele percebia um carro, uma movimentação estranha, ele dava mais voltas e tal. Só que o Giannichini era um cara vaidoso. Ele gosta de ostentar, ele andava com carros de luxo, ele morava em apartamento de luxo. Ele postava isso nas redes sociais, ele queria sempre provar que ele tava muito bem. Então, ele adorava se exibir na internet. E por esse policial estar observando ele de muito perto, o Giannichini postou uma foto numa sacada de um prédio em determinada noite. E a sacada de um prédio era de um prédio que o policial reconheceu. Então ele ficou por dias ali, observando aquela sacada. passei no prédio e todas as luzes estavam acesas. Avisei os chefes, falei, ó, eu acho que ele pode estar aqui. O carro saiu. Falei o afastado de uma barbearia. A hora que eu vi, saiu do passageiro. Falei, chefe, é ele realmente aqui. Aí o chefes falou, você consegue pegar? Esperei, a hora que virou a cadeira, entrei na barbearia, falei o nome dele, Giannichini, deita no chão, deita no chão. Então ele conseguiu por meses e calma, muita calma, conseguir identificar o Giannichini por causa da vaidade dele. Ou seja, apesar de a maioria das notícias que a gente publica e ouve sobre a polícia ser sobre a ação ostensiva, como você disse, e a matança, como essa que está acontecendo na Baixada Santista, existem policiais que de fato investigam como a gente vê nos filmes. Pois é, e se tivesse matado o Giannichini a gente não ia saber nada disso. E como é que foi preso então o sargento? O sargento estava sendo monitorado por meses pela equipe da Polícia Civil da Delegacia de Roubo a Bancos aqui do DEIC de São Paulo, porque ele tinha participado de um roubo a um carro forte em abril de 2021. E também tinha deixado as digitais dele, ele tinha deixado uma balaclava com o material genético dele e aí ele já estava sendo investigado. Quer dizer, aquilo que a gente vê no filme de o cara deixar suor numa balaclava que é uma máscara que cobre o rosto inteiro de fato existe. Ali tem o DNA, tem material genético suficiente para fazer a checagem com o banco. Sim. E aí juntando a isso em Aracatuba ele tinha deixado também as digitais no caminhão que levou os artefatos explosivos para o banco. então ele começou a ser investigado. Quando a justiça determinou a prisão dele os policiais já estavam seguindo ele porque eles sabiam que ia cantar o quanto antes sabiam que ia sair o quanto antes essa prisão. Então eles falaram vamos já ficar na cola dele porque quando a autorização sair a gente consegue pegar antes que ele fuja porque ele vai saber o quanto antes porque esses caras têm muito dinheiro gente da própria polícia vai avisar o advogado dele vai avisar o crime vai avisar então a gente precisa estar ali na cola dele o quanto antes. E aí no momento que saiu a autorização eles já estavam na porta do condomínio dele um policial fechou o carro dele pela frente outro por trás já mandaram descer ele estava com a mulher mandou a mulher fugir e aí pegaram ele na frente do condomínio dele em Campinas. E o Grandão o nosso mestre explosivo? O Grandão ele foi baleado na mão durante o assalto em Botucatu e ele ficou por meses escondido numa região de mata até ele encontrar um conjunto habitacional ali nas imediações de Botucatu e um casal ali ele ofereceu dinheiro para um casal o casal atendeu ele ali deu os primeiros socorros comida e tal deixou ele usar o banheiro ele foi largado pelos amigos ou pelos colegas em fuga nessa mata ele ficou uns dias na mata e depois subordou o casal e ficou lá mesmo na periferia de Botucatu incógnito apesar da polícia procurando por ele. Isso só que os vizinhos não gostaram da ideia e chamaram a polícia assim que a polícia chegou só viu o apartamento com ainda o banheiro cheio de fumaça do banho comida quente e muito sangue em gases assim né e aí ele já tinha fugido fugiu voltou para São Paulo os policiais continuaram monitorando ele identificaram que era ele também por DNA por perícia quando chegaram até ele ele estava numa clínica na região da Bela Vista uma clínica clandestina uma clínica médica clandestina é na verdade não é uma clínica médica clandestina é uma clínica médica onde há médicos que oferecem serviço para criminosos dentro dessa clínica ele ia fazer a cirurgia na mão e aí ele pediu para não ser totalmente sedado porque ele sabia que os policiais uma hora podiam chegar e podia ser ali então ele ia fazer a cirurgia mesmo sem sem estar sedado e aí quando ele viu que os policiais chegaram ele já estava de macacão na maca prestes a fazer a cirurgia e aí ele tentou correr entrou no elevador entrou no estacionamento e aí quando ele entrou no estacionamento ele deu de cara com os policiais e aí foi preso essa clínica atende pelo SUS ou só plano de saúde? só por muito dinheiro à vista à vista e em cédulas vivas e o irmão do grandão? o irmão do grandão estava vivendo uma vida tranquila estava indo para a academia no centro ali de São Paulo aqui perto da Folha e foi preso também antes de chegar na academia mas peraí o cara é procurado pela polícia e ele continua frequentando a mesma academia quer dizer é uma sensação de impunidade de que não vai ser preso nunca muito grande acho que é e também é uma sensação de ah os caras não vão me buscar aqui eles vão me buscar ah eu fugi do país estou na Bolívia estou em Moçambique e aí eles continuam vivendo a vida como se nada quanto eles ganharam nesses assaltos? rapaz é muito dinheiro é difícil inclusive dizer o quanto especificamente porque em Ourinhos foram 52 milhões em Botucatu foram 3,7 milhões em Arasatuba que seria para ser 400 milhões foram 3 milhões só que esses são os crimes aos quais a polícia conseguiu identificar eles na cena do crime pode ser que eles estejam em muitos outros crimes o que a gente sabe é que de todos os roubos a banco dessa modalidade do domínio de cidade segundo um levantamento da polícia federal apenas 15% dos valores totais roubados foram recuperados boa parte desse dinheiro continua na mão desses caras os 4 estão presos permanecem presos algum deles já foi condenado ou ainda estão todos esperando o julgamento todos eles foram condenados por ações de roubo de associação criminosa alguns de furto alguns de receptação todos eles tem condenações vale a pena mesmo sendo preso cometer esse tipo de crime olha depende depende do do senso de cada um para mim a liberdade não tem preço mas para ele talvez tenha e talvez um preço de virar milionário por 3, 4, 5 ou no máximo 8 anos preso talvez compense tem muitos desses criminosos que ficaram anos na cadeia e voltaram com uma vida muito melhor do que era antes quer dizer o crime compensa se for grande né o crime compensa se for grande e se der certo né sim precisa dar certo agora você conseguiu falar com algum dos quatro eu falei com os advogados dos quatro o grandão irmão do grandão que estão presos em presidente venceslau 2 eles aceitaram dar uma entrevista para mim mas a secretaria da administração penitenciária negou o acesso o sargento o advogado não foi tão aberto eu também pedi entrevista com o próprio sargento não deu certo e o sargento e o seu advogado admitem que ele estava lá em Araçatuba ou não o sargento e seu advogado negam tudo eles negam qualquer participação em qualquer crime e o Giannichini? com o Giannichini eu conversei com uma familiar por alguns meses ela topou foi falar com ele na cadeia ele retornou a ideia de que aceitaria mas ele colocou a condição de que só falaria se o documentário retratasse apenas ele porque ele não gostaria de se misturar com os demais criminosos quer dizer o cara realmente é uma estrela né pra usar a linguagem fazendo a concordância dos criminosos o estrela não a estrela e gosta de um de aparecer né porque ele queria aparecer só se fosse ele misturar não exato ele inclusive falou que já tem produtoras pensando nele quis negociar até assim posso te dar entrevista mas tem que ser do meu jeito do jeito que eu falar do jeito que eu quiser falar e aí eu falei bom então boa sorte é uma estrela é uma estrela mesmo né Adorno é uma estrela faz jus ao apelido onde é que as pessoas assistem podem assistir e ler essas incríveis reportagens porque assim aqui foi só né uma amostra do que vocês vão assistir no documentário e ler nas reportagens do Adorno o texto e o vídeo estão na página do All Prime e o documentário está no YouTube do All Prime muito obrigado Luiz Adorno espero que você volte com histórias menos perigosas de se apurar no futuro obrigado Toledo sempre uma honra um abraço eu sou José Roberto de Toledo e faço a apresentação do podcast Wall Prime meu convidado de hoje foi o repórter Luiz Adorno do All o roteiro é de Clara Relstav desenho de som é do João Pedro Pinheiro a trilha original é composta pelo João Pedro Pinheiro trilha sonora adicional Epidemic Sound A coordenação é da Juliana Carpanês e da Lígia Carriel o podcast é um produto do All Prime e o Diego Assis é o gerente geral de reportagens especiais a supervisão é do Murilo Garavello diretor de conteúdo do All obrigado a você que nos ouviu hoje volte a semana que vem e aí 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 e aí